Olá, seja muito bem-vindo. Este é o VejaGente. Esta é a segunda edição do VejaGente. Para quem não acompanhou essa semana, a gente estreou com Antônio Fagundes. E nessa segunda edição, a gente tem a honra de receber Sérgio Guizé Guizé. Obrigado pela sua participação aqui. E antes de qualquer coisa, como é que eu te apresento? Eu te apresento como ator, como cantor ou como artista plástico? Olha, eu não sei. Ou tudo isso. Como artista, não é um mero artista. Porque a gente estava conversando e o Guizé me contou algo que poucas pessoas sabem. Que a entrada dele para a televisão, e antes disso no teatro, foi com artes plásticas. É isso mesmo? É isso. Eu entrei na faculdade para fazer artes plásticas, que eu pinto desde a adolescência. Estava pintando ontem, inclusive. E eu... Você fazia faculdade de artes plásticas? Fazia faculdade de artes plásticas. Educação artística com habilitação em artes plásticas. E tinha a matéria teatro. E eu, na primeira apresentação, essa apresentação de final de semestre e tal, família. E já me chamaram para trabalhar, vieram me dar os parabéns. E eu fiquei completamente apaixonado. Laguei tudo para trabalhar com uma companhia de teatro infantil. E voltei para fazer habilitação em artes cênicas. Mas, na verdade, comecei a trabalhar muito. Fui trabalhar com vertigem em tudo. Me reprovaram. Falei, deixa para lá, vamos trabalhar. Mas, quer dizer, foi uma coisa que você não esperava. Você, inicialmente, não queria ser ator. Não, nunca passou pela minha cabeça. Eu vi, acho que, um espetáculo infantil em Santo André. Mas eu nunca imaginei, nem passava pela minha cabeça. Eu pensava em ser músico, artista plástico. O grande sonho, na verdade, era ser artista plástico. Mas ainda você pinta. Mas ainda eu pinto, inclusive. Vamos fazer a exposição, dia 19 e tal. E você tem uma... Ainda falando da sua trajetória, que você iniciou na faculdade, de artes plásticas. Você tem uma... Algo um tanto curioso, porque você entrou sem querer no teatro. E, de repente, você entra sem buscar a televisão também. Porque você vem de três personagens na Globo. Personagens muito importantes. Muito importantes para as novelas. Desde Saramandaya, Alto Astral. Principalmente o Candinho, do Eta Mundo Bom. E você começou na televisão também sem procurar a televisão. A televisão, de novo, foi atrás de você. Teve isso? É, eu... A primeira vez, eu estava fazendo Crime Castigo, do Dostoiévski, na Escola Livre de Teatro, em Santo André. É um processo de três anos. Que ficamos adaptando o romance e tal. É uma peça incrível. E aí, um produtor da Rede Globo me viu e me levou para fazer um teste do vilão da novela, na época, quem fez foi o Guilherme Weber. Eu era muito novo. E aí, me deram um personagem no final, para ficar com a Moa, que quem fazia, acho que era a Lino Moraes. Era a Lino Moraes. E foi a minha primeira experiência, assim. E aí, eu voltei a fazer teatro. Não conseguia parar, assim, porque eu completamente apaixonado pelo teatro. Fazia três peças na mesma noite. Eu acho que isso foi a escola também. Aparecia um trabalho ou outro na TV, no cinema. E eu via tudo como um grande aprendizado, assim. Não tinha pretensão nenhuma. Eu via como uma escola. Eu estava lá, estou aprendendo, estou aqui também, estou, enfim. Até que veio o primeiro grande papel, que foi Saramandaia, né? Eu acho que, na verdade, foi sessão de terapia. Ah, foi sessão de terapia. Sessão de terapia, que é a direção do Celta Mello. Que eu fiz o Breno, um personagem incrível, incrível, assim, para mim. Eu aprendi muito com ele também. E aí, no segundo episódio, a Denise Saraceni me chamou para fazer Saramandaia. No segundo episódio de sessão de terapia. E aí... E aí você foi numa sequência, assim, em que você virou uma joia lá dentro da Globo. Olha, não sei. Você que está falando isso. Porque você fez Autostal e você terminou agora. O último papel foi o Candinho, de Eta Mundo Bom, que foi uma novela extremamente bem-sucedida no horário das seis. E você era o protagonista, era um protagonista muito popular. Eu imagino que até hoje você deve ser reconhecido na rua como Candinho. É, eu estou bem diferente do Candinho. Eu sou bem diferente do Candinho, mas as pessoas reconhecem, sim. E aí foi um presente, um presente mesmo, de vida. Porque é um personagem incrível, de uma honestidade, passava um bom caratismo. E... Eu posso falar. A gente está vendo as imagens do Candinho no Eta Mundo Bom. Então, tanto Jorge Fernando, Valcir, eu vou agradecer para o resto da minha vida. Porque levar amor para a casa das pessoas é uma coisa muito, muito especial. Um elenco maravilhoso. Não, e você conta que você, o Candinho, era reconhecido por todas as classes, criança. É, todas as classes, todas as idades. E isso me deixava muito orgulhoso, assim. Porque o Candinho ensinava algumas coisas, ensinou bastante para mim também. Mas essa coisa de levar o amor, a esperança, a honestidade para a casa das pessoas é uma coisa muito especial. Isso tem um retorno espiritual, eu acho, muito forte. Agora, o Sérgio Gizé, ele está em cartaz com uma peça aqui em São Paulo. A peça é O Oeste Verdadeiro. Isso. Ele está em cartazinho? Qual o teatro? Teatro e base, cemitério de automóveis. É uma peça do Sam Shepard, com direção do Mário Botolotto, meu amigo Mário Botolotto. Que é algo, o seu personagem é totalmente diferente. Novamente, a gente está vendo imagens da peça, que é totalmente diferente de um Candinho, né? É, completamente diferente. Do que as pessoas estavam acostumadas a ver na televisão. É, a história, são dois irmãos, o Austin, que quem faz é o Cacará, e o Lee, que sou eu. O Austin é um roteirista de Hollywood, bem-sucedido, família, esposa, filhos, carro, casa. E o Lee, que é o meu personagem, que é o irmão um pouco mais velho dele, que ele deixa tudo para viver no deserto, longe da sociedade, vive de pequenos roubos e tal. E aí, até que chega, eles se encontram, depois de cinco anos, se encontram na casa da mãe, que quem faz é o Mara Faustino. E aí vem esse produtor, interpretado pelo Walter Figueiredo, que é esse produtor de cinema de Hollywood, que vai lá para negociar um trabalho com o Austin, e o Lee entra e atrapalha tudo, acaba roubando a cena nesse sentido de quem vai fazer esse filme sou eu. Então, falam muito dessa relação dos irmãos, de tudo isso que pode acontecer, ciúmes, inveja, ambição. Na verdade, eu penso sempre que é um personagem bipartido, que é meio a história do Sanchepe, que ele é um roteirista famoso em Hollywood, ator famoso e tal, e ao mesmo tempo, no meio das filmagens, rouba um cavalo e vai para o meio do deserto, some. Foi preso há dois anos atrás, com 71 anos, dirigindo bêbado, e eu acho que é uma coisa dele, assim. Agora, o que eu acho curioso da peça é que você acaba de fazer três trabalhos para massas, porque você está na televisão, e de repente você está num teatro, que é um teatro que eu me impressionei que tem 35 lugares, tem apenas 35 lugares. Deve ser algo gritante para você, sair de um trabalho gigantesco, com um alcance tão grande como é fazer televisão, para um teatro que tem apenas 105 lugares. É, é para poucos. É bem intimista, mas eu acho que, quando eu trabalhei no Sátiros, por exemplo, eu já estava acostumado, ali na Praça Roosevelt, os teatros são geralmente em garagens, então é para, no máximo, 80 pessoas, 70, 40. E isso rola no mundo também, eu vi peça em Lisboa para, sei lá, 20, é o teatro que só cabem 20 pessoas. E eu acho que a diferença gritante é que está ali, né? A resposta do público está bem ali, como são poucas pessoas, você quase consegue identificar a reação de cada uma, assim. Diferente da televisão, que você encontra na rua depois, e como isso tocou de algum jeito ali, a resposta é imediata, assim. Ué, você fala com muito amor do teatro, né? Inclusive, você já fez, você estava me contando, você já fez quatro peças num dia. Já. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Eu fiz um infantil de manhã, aí depois fiz uma peça sete, depois eu fiz os 120 dias de soldoma lá no Sátiros às nove, depois eu dei profundes à meia-noite, depois ainda trabalhei num bar ali, porque no teatro a gente faz tudo. É, e isso que eu ia perguntar, isso eu não sabia, você trabalhou em bar também. Ah, trabalhei. E no bar do teatro? É, no bar do teatro. Ator no Brasil, ator de teatro no Brasil, que não faz televisão ou cinema, dá para sobreviver com o teatro em termos financeiros mesmo? Olha, eu sobrevivi, eu comprei meu apartamento com o teatro, por exemplo, mas eu trabalhei bastante, eu não parei de trabalhar. E eu sei como é difícil, às vezes a gente não tem apoio, a gente faz essa peça e a gente não tem apoio de ninguém, assim. É punk rock, faça você mesmo. E algumas das peças que eu fiz tinham patrocínio, patrocínio interessante, patrocínio privado e patrocínio, como posso dizer, Via Lei, Rouanet? Lei Rouanet, eu não lembro se foi, mas PAC, coisa do tipo. Mas a maioria das peças foi, a gente tem os direitos, vai lá e monta, e com os amigos, então é melhor ainda, sem obrigação nenhuma de dar certo. Agora, uma coisa que é notória, quem conversa, quem conhece o Sérgio Gizé, é a timidez dele, você é um cara tímido, eu me sinto até honrado de você estar aqui, porque dificilmente você vem, você dá entrevistas, você vai em programas de televisão, e porque isso é uma dificuldade para você. É uma dificuldade, infelizmente. Eu passo vergonha, eu passo muita vergonha. O último que eu fui, fui receber lá o Melhores do Ano, do Faustão, e eu fiquei marcado pela timidez, não foi nem por ter recebido o prêmio. Mas quando você estava em novela, você tinha que ir ou não? O quê? Às vezes. Ou você recusava também? Às vezes não dá, às vezes não conseguia, às vezes o personagem pede tanto, e eu acho que o personagem, em primeiro lugar, assim, porque eu acho que, para falar de mim, do Sérgio Gizé, não é muito interessante. O legal é quando eu vou falar do personagem, do trabalho, e esses trabalhos, eles exigem muito, assim, muito. E eu procuro mergulhar para poder, eu faço uma coisa ou eu faço outra. Eu percebo que muitos grandes atores, isso não é uma regra, mas é curioso o fato, muitos grandes atores, na vida real, são tímidos. Você acha que tem alguma relação, você, a sua timidez, e aí você, de repente, está num palco, ou está fazendo uma novela, está fazendo um filme, e, de repente, você mergulhar, de cabeça mesmo, em personagens com perfis tão diferentes, isso, de alguma maneira, te ajuda? Ou te atrapalha, em certo momento? Olha, eu estava te falando, até ali, que o lugar que eu fico mais feliz é no palco, assim, eu estou muito feliz em estar fazendo a peça, e eu acho que a gente acaba se escondendo atrás do personagem, eu já falei isso algumas vezes, porque ali, eu não tenho, eu não consigo dar palestra para três pessoas, mas eu já fiz peça para mais de 1.500 pessoas, e ali eu me sinto inteiro, eu não sei te explicar direito, assim. A timidez é uma coisa chata, mas o mais bacana é quando os personagens funcionam de um jeito, isso está ali dentro da gente, de algum jeito, você coloca para fora esses demônios, esses anjos, enfim. Eu gostaria que você falasse novamente o serviço da peça, para as pessoas que estão aqui em São Paulo, essa peça não vai viajar? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Bom, a gente reestreia dia 19 de maio, junto com a minha exposição, inclusive, que é... Vai ser no final de semana do dia 19. É, do dia 19, você sabe, de domingo, aí no dia 19 tem a estreia da minha exposição, Coração Selvagem, que é uma homenagem descarada ao Belchior, falecido essa semana, grande homem, grande artista, e fica até o dia 11 de junho, sextas e sábados, às 21 horas, e domingo, às 20. Ó, a gente recebeu uma outra pergunta de rede social do Dalton, que te questiona se você virou o queridinho do Valsir Carrasco, porque você fez o Eita Mundo Bom e agora está confirmado na nova novela dele. Ah, tomara, tomara, porque ele é um cara incrível, um grande presente foi o Candinho, e esse também, esse próximo personagem que vai ser um vilão, eu também estou encarando como um grande presente. Eu sei que vai ser muito difícil e muito feliz. Tomara que eu consiga fazer vários outros trabalhos com ele, porque é um cara incrível, um grande artista, que consegue atingir o coração das pessoas. Chegando ao fim da nossa entrevista, o Dalton, nosso espectador agora ao vivo, nos adiantou uma revelação que você daria, que você está confirmado na nova novela do Valsir, que vai ser no horário das nove, e que vai ser, a estreia vai ser no segundo semestre, mas ele já começa a gravar, começa a preparação, se não me engano, já no mês de maio. Ele vai ser, você vai ser um vilão nessa novela? O que vai ser? O que você pode adiantar para a gente? Ah, eu posso adiantar que vai ser um vilão terrível, que vai mexer com coisas que acontecem hoje em dia, com... Ah, enfim, ele tem uma dupla personalidade, é um personagem bem complexo, assim. Eu acho que eu vou me divertir bastante. E ele convive com quem, assim? Qual que é o entorno dele, dos atores? Você já sabe? Bianca Bim e Rafael Cardoso. Ah, você vai estar ali com os dois. Rafael Cardoso que esteve essa semana aqui nos estúdios de Veja, falando de um outro filme dele, O Rastro. Mas que bacana, eu imagino que você deve estar empolgadíssimo aí. Muito, muito. É que tem outras coisas ainda. Você está fazendo um monte de coisa, né? É, estou fazendo um filme Mulheres Alteradas. Agora, quando você faz uma novela, principalmente no horário das nove, você tem que bloquear tudo, eu imagino. É, não dá para fazer outra coisa, não. É bem puxado. É muito cansativo? É, é cansativo e você precisa de uma dedicação para o personagem poder funcionar, né? São muitas horas de trabalho e muitos dias também, muitos meses, muitos capítulos, muitas falas. E, geralmente, pelo menos esses últimos personagens, né, esses presentes que eu ganhei, que é, você tem que se dedicar. Eu acho que tem que ter um retorno e depende muito, muito de suor mesmo, assim, sabe? De você estudar e pesquisar coisas e cair de cabeça mesmo dentro do personagem. Eu acho que você tem que acreditar primeiro para as pessoas poderem acreditar. O Valser é muito conhecido, ele declara abertamente que ele não gosta de ator que não segue a risca o texto. Você já levou algum puxão de orelha dele porque, de alguma maneira, você deu uma improvisada ali no texto ou você segue fielmente o texto? Eu não levei puxada de orelha, não. Eu segui, eu e a gente fiz uma grande parceria, assim. Eu acho que estava tudo ali, né, não tinha por que colocar alguma coisa a mais, assim. Estava tudo muito bem, muito bem feito por ele. Eu acho que aquilo era o mais importante, de ser passado para frente. Não a minha opinião, é a mera opinião. Sérgio, mais uma vez quero deixar o meu agradecimento. Para mim é uma honra porque você dá poucas entrevistas, você mesmo falou aqui, pela sua timidez. Ai, meu Deus. Porque agora você não está falando basicamente de um personagem, você está falando de você, você está falando dos seus trabalhos. Então, para a gente é um prazer muito grande você estar aqui e sucesso na peça e nesse novo trabalho das nove da Globo. Tá bom, obrigado. E parabéns pela trajetória. Valeu, querido. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Até.